A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu acho que o teu som vai ficar muito baixo Eu não te consigo ouvir bem Eu só fui o primeiro Aqui a chegar Já estás ouvindo? Ok Graças a mim Chamei um dos gajos Boa Queres mostrar a tua casa? Queres mostrar a tua casa? Eu não tenho mais A casa não tem nada A casa não tem nada Queres mostrar a minha loja? Ele tem uma loja em cima da sua casa Esta é a minha casa Esta é a minha loja Esta é a minha loja Se quiser pode me buscar Então o que é que tu vens? Ele vens tudo menos que os pornográficos Ele vens tudo menos que os pornográficos Por isso vejam lá Ah ok, então já não quer nada Deus Eu vendo O que é do Photoshop Depois está aqui o O corporal Oh Berna, vou gravar-me Berna, olha lá Grava-me a tentar entrar dentro da sala dos Ops E a falhar miserávelmente Não é boa Ah, olha finalmente Ah ok Afinal não foi isso e tão interessante Eu já estava aliado tanto tempo Ok, eu entrei na sala dos Ops A primeira Ui, mas tu não tens lag Tenho, tenho Estou a gravar Está bem, mas pô E cheguei à sala dos Ops Um pouquinho mais avançado Não, não Não há nada para ver Não há nada para ver Não há nada para ver Pronto Brian, queres mostrar o teu O teu local de trabalho Eu vou passar O meu local de trabalho é a coisa mais interessante do mundo Venham cá ver Vá quer ver isso vá É lindo Ah sim Muito bonito É muito bonito É muito bonito Agora está Vá, todo mundo cá para dentro Vá 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 Eu vou falar quem gostar O que é que foi? Olha aqui então apresenta-nos a tua casa e o teu local de trabalho Você é? Sim e tu Onde é que você está? Este Onde é que você está? Estou aqui na minha porta Ah então espera ai que eu vou ter com você Que é para filmar que eu estou gravando Então vai isso aqui é? Não A casa da árvore do corporal Ok E o que é que era o teu local de trabalho? O que é que era aquilo que estava ali em baixo? O que é que era aquilo que estava ali em baixo? O que é que era aquilo que estava ali em baixo? O que é que estavas a construir? O que é aquilo que estavas a construir? Ah era uma loja É uma mini loja de flores Ah está bem então olha lá corporal Isto aqui é a tua outra casa Cá em baixo Não é nada mentiroso Não é de flores É de coisas Ele está a mudar essa casa tua Ah é a minha É pá só podes tirar uma Eu por exemplo agora quero construir o meu restaurante e não posso Não isto aqui é isto não é casa Isto é casa da árvore Não vai guardar as cenas dele Quero ter Quero ter Eu preciso de construir o meu restaurante e não posso por causa dele Só se quiseres ficar com a casa da árvore Ei não frango Espera já sei como é que vou construir o meu restaurante Aqui em baixo Aqui em baixo Sala de jogos Sala de jogos Sala de jogos Só tem um jogo mas pronto Embora ainda ninguém aqui tenha vindo jogar Tanto trabalho para nada Ainda ninguém fez apostas Por favor não destruam Por favor não destruam Aqui em baixo Louser 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 Isto é trabalho do Brian Uma grande parte sim mas a parte de cima que deu muito mais trabalho sim fui eu Pronto isto aqui são regras Louser Louser É assim a nossa muralha à volta da nossa vila está pequena mas nós vamos aumentá-la muito em breve E eu vou ajudar no boss Posso te ajudar? Posso te ajudar? Posso te ajudar? Pronto E depois você recupera-lo sabe? E agora tipo Oh Brian Estava aqui de falar com o Profi War Ah como? Ah 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 Profi Ei profi dolorosa Profi dolorosa Fica Estou ah Estou ah Estou a gravar? É um gajo importante Estou a gravar B King Estou a gravar Oi! Oi! Não! 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 Ei meu! Agora estava uma aranha mesmo aqui dentro da minha mina Ei meu! Agora tenho um gana cagasse Ei meu! Fogo! Tipo eu virei a esquina só vi os olhos vermelhos Ei meu! Oh! Oh Verna! Grava isto! Grava isto! Oh! Toma! 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 Epa! Epa! Isso é tangente! Não! Epa! Não! Epa! Com o teu irmão pa! Epa, com o teu irmão pa! É o que? É o que? É o que? Bora ver o que é que há aqui para gravar. Um balde. Felso. Tampstone. O Profiguar é vendedor de bíblias. E pronto. E pronto é isto. Está aqui a fonte. O Brian diz isto é água potável. Mas a água está envenenada. Esta água é toda perca. Oh Bern, diz isto lá ao Profiguar. De mim não fazes lucro. De que? De mim o que? De mim não fazes lucro. De mim não fazes lucro. Quando for grande quero saber do outro. Quando for grande quero saber do outro. Quando for grande quero saber do outro. E aí podes me arranjar lá e um pistão. Eu tenho aqui o Redstone. Quem quiser. Pronto olha é tudo. Eu vou parar de gravar. 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 Eu vou parar.